Amanhã é dia 23, amanhã é sexta-feira, e onde é que nós vamos nos encontrar amanhã? No zinásio da escola Mestre Sivuca, alô Mangabeira, oi de Cidade Verde. Oxê, o vaso tá lá já? O que dano na delatada? Ei menina, é amanhã o vaso, sai daí amanhã, oxê, varei, tem calma. Ô Paulo, vai ser no sigilo, já tô aqui ó, pronta, preparada e querendo participar do Correio Verdade nos bairros. Paulo Neto, chega pra cá, Tiago, meu cinegrafista, meu querido, mostra aqui que na escola Mestre Sivuca é nesse ginásio que amanhã vai ter prêmios, vai ter serviços de saúde, balcão de direitos, ó, Cade Único, tudo que você precisa vai ter aqui. E é óbvio, Paulo Neto, que vai ter animação também com a banda Sigilo, Correio Verdade nos bairros. Chega cá, minha filha, chega que você tava dizendo que tava ansiosa, chega minha filha, mandar um alô pra mamãe dela. Jaceline, eu quero mandar um alô pra tua mãe, que ela é tua fã. Como é o nome da mãe? Márcia. Tá assistindo a gente agora? Tá, que eu mando ela botar na televisão. Como é teu nome? Ariane. Ariane, você vai tá aqui amanhã? Vou sim, com certeza. Vai dançar no Sigilo ou assim ao vivo? Ao vivo. Eita, que ela é dessas, ó. Manda um beijo pra Paulo Neto e diga pra ele que amanhã você vai tá aqui com a gente. Beijo, Paulo Neto, amanhã eu tô aqui, viu? Paulo Neto, olha, um beijo, viu? Qual é um dela de novo? Márcia. Dona Márcia, chega pra senhora. Sua menina chegou aqui, me deu um abraço de Jaceline, olha, minha mãe é sua fã, nós somos mulheres, né? Beijo pra senhora. Paulo Neto, deixa eu dizer a tu. Amanhã eu não vou dançar porque eu sou um vaso restaurado e se você quiser dançar você é um vaso rachado. Tchau, vou deixar aí contigo a imagem. Fui! Essa menina vira. Paulo Neto, amanhã, Paulo Neto. Jaceline não vai dançar com o pastor dela. O Jesus tá vendo, né? O banho que Jesus tá vendo. Beijo, pessoal. Espero vocês amanhã. Espero vocês amanhã. TV Correio nos bairros com o Correio Verdade ao Vivo a partir das 10 da manhã. A partir de 10 horas, muita prestação de serviço pra você, tá bom? Prêmios, distribuição de cestas básicas e uma moto. Uma moto, zero quilômetro pra você. A gente espera lá, tá? A gente espera lá, tá?